Salve guerreiros, salve guerreiras, aqui quem fala é o Sargento Ferraz. Nesse vídeo eu vou estar contando um pouco da minha história, como que eu entrei na Polícia Militar. No vídeo anterior a gente já estava relatando um pouquinho sobre a minha carreira nas Forças Armadas, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha história na Polícia Militar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a minha carreira na Polícia Militar do Paraná. Então, senhores, como eu falei para vocês no vídeo anterior, após entrar no Exército Brasileiro, eu descobri sobre o concurso da ESA, comecei a estudar para a ESA, não logrei êxito no concurso para passar para a sua carreira da ESA, e mesmo assim fui estudando, papirando, e fiz o concurso para a Polícia Militar. Prestei dois concursos para a Polícia Militar do Paraná, para a Polícia Militar de Joinville e para a Guarda Municipal de Curitiba. Então, devido ao meu empenho, ao meu estudo, valeu a pena a minha dedicação e eu acabei passando nos três concursos. Passei no concurso da Polícia Militar do Paraná em 2002, só que só chamaram para fazer as outras etapas do concurso em 2004. Nesse período, fiz o concurso para a Polícia Militar de Joinville. Acabei passando na prova escrita, fiz o TAF, passei no TAF, e também tinha feito o concurso para a Guarda Municipal de Curitiba, tinha passado, feito todos os testes, acabaram me convocando para me apresentar na Guarda Municipal, mas daí em 2004 a Polícia Militar do Paraná convocou os candidatos aprovados e eu fui fazer as etapas para assumir o cargo. Então, passei, na época tinha 390 vagas, passei em 394. Quando chamaram, chamaram mil e poucos candidatos, então foi mais gente do que no início do digital. Fiz todas as etapas, os testes físicos e tal, e fui incorporar. Fiz minha escola na Academia do Guatupê, em São José dos Pinhais, o curso de formação de soldado. Por ser militar do Exército, achei que ia ter alguma vantagem. O que eu posso dizer para vocês? A vantagem que você tem de ser militar do Exército é a ordem unida, você tira a deleta, porque a ordem unida da PM é a mesma que a ordem unida do Exército, então foi tranquilo, facilitou muito. Saber os postos de graduações dentro do Exército e da Polícia são os mesmos, a Polícia só vai até a Coronel e o Exército vai até a General, mas ajudou muito a saber todos os postos de graduações, saber como se apresentar, saber como pedir permissão para falar com o Superior, entrar no ambiente. E o que acontece? Quando você chega, a primeira coisa, eles perguntam lá durante o início do curso, quem serviu o Exército? Quem serviu o Exército já vai ser xerife durante o curso de formação de soldado. Durante o curso de formação de soldado, então, o que acontece lá? Você vai ter a instrução de ordem unida, você também tem aquela correria do IB, de madrugada e de manhã entra em forma, no começo que acontece, você vai ter o fardamento, a camiseta branca, calça jeans, estilo cotonete do IB. Tênis preto, bloco de anotação, caneta, aquela cobrança para entrar em forma, a camiseta passadinha, frisada, apresentação individual, tem que estar perfeito, vai ter o xerife que vai estar tendo as faltas da tropa para apresentar para o Superior, todas aquelas situações que você vai passar no Exército, você passa na Escola de Formação de Soldado. Então, feito o curso de formação de soldado, a gente teve instruções de tiro, no IB a gente atira com pistola 9mm e com fuzil, na PM, na época que eu entrei em 2004, a gente atinge o 38-357, o revólver, depois a pistola 24-7, a .40, e assim a calibre 12, armas que a gente não atirou no IB, mas tem no IB, depois a submetralhadora 9mm, que tem no IB, tem na polícia, e depois em 2004 foi evoluindo, foi chegando a outros tipos de armamento, aquele T-556 e a SMT, submetralhadora 9mm, outros tipos de armamento. Feito o curso de formação de soldado, você passa por prova, tem uma média que é 7, então você atingindo todas as matérias para poder ser aprovado, tem matéria de tiro, ordem unida, educação física, defesa pessoal, direito penal, direito constitucional, ética da polícia militar e inúmeras outras matérias que você tem que papirar e fazer a prova e tirar a sua média para poder passar. Após passar, finalizar o curso, você é locado para algum batalhão. Eu fui para o 17º batalhão, na época, que é em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, fiquei um tempo trabalhando lá, de 2004 eu encei meu curso em janeiro, me formei em setembro de 2004, fui para o batalhão, em 2004 para 2005. Depois de um ano, na minha época, eu poderia fazer o concurso para cabo, fiz o concurso para cabo, passei, fui fazer o curso de formação de cabo, mesma coisa, seis meses de curso na academia, todos os procedimentos do curso de formação de soldado, tivemos que refazer no curso de cabo. Formado cabo, retornei para o meu batalhão, após isso, em 2006, 2008, retornei para a 8ª Companhia, a Kiratí, fui promovido 3º sargento em 2011, então saí 3º sargento, saí 2º, como falei para vocês, em 2011, e dei um certo patrulhamento, um grande ano de serviço, na rotanda que eu trabalhava na época, o braçal que eu guardo, tenho muito orgulho de ter utilizado ele de 2008 até 2016, o braçal da rotanda. Dei uma situação de um incêndio, acabamos salvando o senhor de uma casa, como tem o vídeo ali, esse vídeo que eu tenho do incêndio é do salvamento que eu saí promovido a 1º sargento, fui promovido novamente a 1º sargento por Eto Bravura, recebi a medalha de humanidade, por ter salvado o senhor da residência, depois fiz o CAS, o curso de profissionalmente de sargento, e só para confirmar, porque eu já era 1º, para você sair 1º sargento tem que ter o CAS, então a carreira é assim, soldado, cabo, 3º, 2º sargento, faz o CAS, sai o 1º e chega até a subtenente, no EB chega até capitão, na PM até a subtenente. Então, saí 1º sargento, e minha promoção saiu com a data de março de 2017, então estou com 18 anos de polícia, sou o 1º sargento da PM, e estamos aí. E agora, como cada vez que você fica mais antigo na polícia, você alcança mais os oficiais, mais postos e os praças e graduações, você começa a trabalhar mais interno. Então agora que eu sou o 1º sargento, agora eu já não estou trabalhando na rua, estou ocupando uma função de auxiliar na P4, que é uma sessão que a gente mexe com armamento, munição, coleta balística, material, patrimônios da unidade que eu trabalho. Então essa é mais ou menos a minha história resumida da minha carreira dentro da polícia militar, como foi até agora, até o momento, vamos aí para frente, o próximo passo é chegar à subtenente. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo aí, falando um pouquinho da minha carreira na polícia militar, foi rapidinho até, para não tomar muito tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu já respondo, ou qualquer curiosidade sobre a polícia militar, eu posso estar atingindo as dúvidas de vocês, é só fazer a pergunta. E conto com vocês aí para estar acompanhando nossos vídeos, divulgando nosso canal, que é importante que o nosso canal é feito para vocês. Sem vocês, nós não somos ninguém. Beleza? Meu muito obrigado para quem ficou até aqui, e conto com vocês. E curtam, compartilhem, e se inscrevam no nosso canal. E força e honra!